ONG fundada por Champagne fará doação para ajudar Rio a combater pandemia. Segundo o secretário de governo Marcelo Caleiro, entidade do Astro de Rolivó vai doar 5 milhões de reais para a Prefeitura, outros 5 milhões de reais estariam em negociação. A organização não governamental CORE, fundada pelo Astro de Rolivó de Champagne, doará 5 milhões de reais para a Prefeitura do Rio de Janeiro para o combate à pandemia de Covid-19 e uma segunda doação no mesmo valor também pode ser realizada, disse nesta segunda-feira, 26, o governo municipal. Outros 5 milhões de reais estão em negociação para a compra de medicamentos para intubação, podendo chegar a um investimento total de 10 milhões de reais, acrescentou a pasta. Caleiro disse a Reuters que a doação da ONG fundada por Penn, vencedor de dois Oscars de melhor ator pelos filmes, sobre meninos e lobos, e, Milky, a voz da igualdade, ajudará a cidade na campanha de vacinação, conforme a vacina chega para um público mais amplo. Nesse sentido, a parceria com uma ONG experiente no assunto, disposta a investir no Rio de Janeiro, fortalecendo o SUS, é uma grande conquista, destacou. O prefeito Eduardo Paesden e o secretário de Saúde do município, Daniel Sorans, também confirmaram a Reuters a parceira com a ONG. A previsão é que os recursos sejam usados na criação de cinco macrópolos de vacinação, como a unidade de pronto-atendimento UPA de Manguinhos, as quadras das escolas de samba Mocidade Independente de Padre Miguel e Portela, a Vila Olímpica do Complexo do Alemão e o Parque Olímpico, que será o primeiro local a contar com os recursos, no dia 1º de maio. Nesta semana, a presidente executiva da CORE, Henley, estará no Rio de Janeiro para uma visita operacional e para dar início à implementação da parceria.